galera elite de volta com vocês elite companheiro mendigano zé ali rafa e o alex game aí salve galera salve estamos aí caçando missões porque o elite tem uma missão aqui embaixo aqui embaixo missão do viador usa o pequezinho de 10 missões caçamos 9 e essa missão de número 10 já fiz várias caçadas com ela tá ativo aqui ó mas eles não conseguiu ainda completar porque eu dou até que você derrubar dois rusos aqui ó ao mesmo tempo único disparo cara entendeu e são final se tudo der certo ele fecha o pé que nos premia 3600 mas essa encrenca aí derrubar dois rusos com um tiro só a como que a gente consegue usando as 12 tá bom pingada de calibre 12 nós saímos na casa lá na tenda montamos ali rolando fiz um disparo deu certo agora retirei para casa e vemos aqui ó eu tô no distende o xará tá no outro encontramos os rusos por ali chamamos e os bichos chegaram tem dois rusos aqui ó tem a fêmea e tem um macho de equipamento dessa vez eu trouxe a single shot simples assim porque eles têm que alinhar ó tem que ser uma única tacada você não pode tirar não ia tirar no outro esse desafio aqui é encrenca ó lá ó ó passou por dentro era calma que vai dar uma volta droga eu preciso ver se ficar quieto passou por dentro do outro não quis fazer o disparo pode dar um chamada aí e eles vão se cruzar achará o que tiro da porra achará caramba moleque tu tá doido rapaz que tiro moleque não não deu parabéns ainda não rapaz ae filho da égua tu tá doido que tiro moleque tu viu xará usei a espingarda 16 10 usei os caramba a quatro ó quem que me resolveu aqui ó tirei na cabeça dele nas costelas dela cara olha que tiro xará fica aí calma aí xará eu vou fica lá no meio lá lá no meio e aí não pega espingarda né cara pega espingarda e que tiro da porra aí pra galera aí da comunidade aí olha pra cima aí pra galera da comunidade o doc não pede que você é colete não ele pede que você derruba xará terceira tentativa certo que nós já estamos aqui terceiro disparo cara quarto disparo não terceiro disparo eu fiz na primeira vez que a gente montou lá atrás lá que foi eu e o quarto né o quarto caiu mandar um salve lá para o companheiro é não deu certo porque eu fiz duas tentativas lá uma com quatro disparo só caiu um como sempre isso eu tô falando terceira tentativa minha depois eu fiquei no tristão de dinheiro para baixo eu fiz outro disparo só caiu outro é o quarto disparo porque tu também montou o blight sozinho e fez um disparo para ver como que era né xará e não deu certo né xará que lá eu tive uma dúvida quando esse aqui alinhou pela primeira vez foi muito rápido então eu fiquei esperando eles alinhar segunda vez cara que tacada moleque que que você achou xará do desafio rapaz podemos dizer que é fácil agora como menino de né mas tem que ser em dupla sozinho não dá não tu viu tem que ser em dupla senão não dá certo companheiro mendigano que que tu diz do assunto acaba é um negócio difícil de fazer em cara né fácil não em tu viu ao monte ele dá aqui tá na distância dos dos 40 metros a galera aqui aqui ó daqui lá ela tá marcando 26 metros ali mas aqui onde o xará tava dava mais que isso mas é uma distância dos 30 metros eu já confirmo vocês vão ver a distância do disparo para vocês ter ideia a nossa ideia é ficar entre 25 e 30 metros aqui de distância da eu até falei puxará não sei se vai dar certo já fizemos aí o que duas eu já fiz duas tentativas frustrada lá né nessa caçada já já fez outra nada nada e agora tá aí para vocês presentão companheiro rafa que que tu diz aí acaba do do desafio para a galera que tá concluindo missãozinha do rusa aí rapaz é complicado mas vale a pena também vale a testar a paciência o testador tá só nessa posição que a gente passou aqui xará o que uns 25 minutos chamando esse bicho é por aí 20 a 25 minutos nessa nessa vez aqui nessa tentativa vou mostrar para vocês aqui onde que tá a gente saiu da casa e veio andando encontramos na verdade e um pouco mais pela esquerda um pouco mais pela direita ele avistou rusa né tava ali naquelas moita ali então ele se levantaram e tava se distanciando eu falei é perfeito vamos montar e chamar então cerca de pelo menos 20 minutos ó um na árvore outro na outra tá vendo aqui o xará nesse tristende aqui dessa árvore e eu naquela ave lá porque eu que faria o disparo não chamei né o xará ficou chamando a gente jogou urina aqui ó nessa nessa moita aqui que eu joguei bem do meio aqui o eles veram rodear aqui tal a fêmea primeiro né aí ela já ficou aqui o machinho veio depois já tinha acabado ali ao efeito do chamariz mas é isso galera desejar boa sorte para vocês na missão agora xará tá encorajado aí para você fazer a missão também ou não é ainda não deu vinte e seis metros e meio aqui ó o chamariz fica do lado do bicho aí agachado para eu fazer a foto oficial e aí ele pode ficar aí de jeito aí mesmo aqui deixa eu pôr essa espingada encostado a coluna nos eu vou mudar de lado aqui o bicho aí bruto 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 processo mas desejar tá boa sorte para você galera essa missão aqui eu já tava com ela ativa um bom tempo tá igual eu falei para vocês e eu precisava né é fazer essa missão e eu tinha feito durante a época da caçada umas quatro cinco caçada mas demora em torno de umas duas horas para você fazer um disparo né nas tentativas eu tava fazendo por isso eu eu deixei essa missão para trás continue aspectos e sabe o caso missão de segunda a sexta né e aí deixei aí hoje né essa semana na verdade desde domingo eu falei para os meninos vamos tentar fazer essa missão ó ó deu 24 meses a cabeça crânio cérebro foi só aqueles caroço de chumbo que rachou a cabeça desse filho agora só isso aí pegou justo o cérebro xará só um caroço só esse bicho aí só isso aí para vocês aí um rosa então é isso agradecer vocês aí desejar boa sorte pra galera vamos que vamos fala galera vocês que curtem o canal do ali de brasil que traz sempre conteúdo de the hunter classic call of use de primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e nós derruba galera só para tirar uma foto do xará nesse tristende o tristende tá todo torcido mas eu quero pintar mesmo assim valeu xará boa sorte galera fui